O verador Benedito Roberto Meira falou sobre a questão da reunião com moradores da 5ª da Bela Olinda e também da audiência pública dos conselhos do município. Então, o parecer da OAB, como é que você recebe esse parecer diante da possibilidade do projeto de lei aqui na casa? Primeiro que eu acho estranho a OAB mandar o parecer dela para o conselho município de Bauru e ele não foi lido, o que mostra que propositadamente o conselho não veio aqui, os membros do conselho não vieram aqui para discutir o projeto de lei por mim apresentado, se deve ficar com caráter deliberativo ou consultivo. E vieram aqui exatamente para demonstrar um apoio que eu não entendo que é um apoio da população, mesmo porque a maioria das pessoas que preencheram o plenário aqui são pessoas que foram trazidas aqui por meios de ônibus, fretados pelos movimentos sociais, isso ficou evidente no vídeo que nós apresentamos aqui. Então, isso para mim não representa a sociedade. Lógico que nós temos que ouvir a sociedade. Ouvimos a sociedade. 24 pessoas se manifestaram. As 24 aqui vieram se manifestar contra o meu projeto de lei, contra o projeto de lei que eu apresentei. Mas, mesmo assim, não é por causa dessas 24 pessoas que eu vou recuar e vou retirar o projeto ou vou apresentar alguma emenda substitutiva. Ao contrário, eu estou mais do que convicto agora, depois do parecer da OAB, de que o conselho do município de Bauru pode ter tanto o caráter deliberativo ou consultivo, uma coisa ou outra. Os únicos conselhos em que a OAB apontou que tem que ter o caráter exclusivamente deliberativo é o conselho da educação, o conselho da saúde e o conselho da assistente social. Esse sim tem o caráter exclusivamente deliberativo. Os demais é consultivo ou deliberativo. Cidades como Ribeirão Preto, cidades como São José do Rio Preto, o conselho é consultivo tão somente. Então, não há nenhuma afronta à constituição, à nossa proposta, ao contrário. Eu acho que o conselho é de fundamental importância na participação, na discussão dos problemas relacionados ao município. Não tenha dúvida. Agora, dar atribuição de caráter deliberativo, dar responsabilidade, porque tem uma coisa, deliberar significa decidir. Decidir tem tudo a ver com responsabilidade. Quando o conselho, por exemplo, ele decide ou delibera de maneira errada, equivocada, ele responde solidariamente junto com o prefeito? Será que isso acontece? Não sei. Eu acredito que não. Quem responde é tão somente o prefeito. Então, porque ele é a autoridade, ele é a pessoa que tem o poder nas mãos, que é o poder executivo. Então, eu entendo o seguinte, quem tem a legitimidade para decidir, para deliberar, são os poderes executivo e o poder legislativo, o prefeito municipal e os vereadores, além do poder judiciário, que normalmente soluciona os conflitos entre os dois poderes executivo e legislativo. Outra questão é a abordagem em relação à Quinta da Bela Olinda, tem uma parcela das ruas ou de moradores que tem litígios em relação à questão do empreendimento, loteamento bastante antigo e outras que o vereador tem outra informação colhida junto aos moradores. Os moradores, eles reclamam basicamente do seguinte, falta de iluminação pública, não tem asfalto. Nós sabemos que o PAC do asfalto, para que possa acontecer o investimento de asfalto num bairro, a contrapartida do município é colocar as galerias pluviais e, consequentemente, ter esgoto e água. Água lá tem, mas não tem esgoto e também não tem galeria pluvial. E também ainda falta iluminação pública. Então, os moradores, eles estão num bairro que tinha tudo para dar certo aqui, mas porque o empreendedor, à época, ele foi fatiando, ele foi aumentando gradativamente a sua área. Ele tinha uma área e essa área ele criou um primeiro loteamento, asfaltou, arborizou e tudo mais. Não deu certo o negócio dele. O que acontece? Ele foi ampliando o empreendimento sem qualquer infraestrutura, essa que é a questão que hoje se discute com o executivo. E o bairro foi crescendo e desprovido de toda a infraestrutura necessária. Hoje, o que se discute judicialmente são que alguns trechos, algumas partes do bairro estão sob júdice. A grande maioria do bairro não está sob júdice. Ou seja, o poder público hoje, ele tem a obrigação de prover toda a infraestrutura para os moradores, como asfalto, como esgoto, como iluminação pública. O que não se admite hoje, que não é impossível, é inconcebível você aceitar, é que moradores compram um terreno, pagam 50, 60, 70 mil reais, pede autorização junto a CEPLAN para fazer a construção da sua moradia e aí não podem construir, constroem, mas aí não tem energia elétrica e não tem esgoto. E para ter energia elétrica junto a CPFL exige que o morador pague pelo posse e pague pelo braço de luz. Isso é uma coisa que é inaceitável. Então foi isso que eu ouvi dos moradores e além disso, os moradores reclamam muito do transporte coletivo, porque o transporte coletivo aqui em Bauru só transita em rua asfaltada. E isso é uma coisa que não dá para aceitar, porque as pessoas moram na periferia e na periferia de partes da cidade não tem asfalto. Então significa o seguinte, que a pessoa tem que descer no ponto onde tem asfalto, transitar até a sua casa, que às vezes é longe, e ainda por cima no escuro, porque é desprovido de iluminação pública. Então o povo é que sofre e nós estamos na verdade exigindo do Poder Público Municipal simplesmente uma atenção maior. Muito obrigado, vereador Benito Roberto Meira, que falou sobre esses dois assuntos nos da Tribuna Livre e da Câmara Municipal de Bauru. Nelson Gonçalves para a Rádio ETV Câmara Bauru.